Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje é mais um dia no CSGO.net. Estou hoje aqui com 100 dólares. Vim aqui hoje abrir algumas caixinhas e hoje eu vou abrir várias caixinhas aqui com 100 dólares. Abri muitas caixinhas pra tirar aquele profit maroso com 100 dólares aqui. Vamos começar abrindo uma Team Spirit, velho. Caixinha que faz tempo que eu não abro. Tomou tempo pra fazer um novo vídeo testando ela em breve. Cara, começamos pegando uma Vukan? Não, ficamos na com bicho de... 8 dólares. Tá, quase pagou. Perdemos ali uns 3 dolinhos. Beleza. Vamos agora abrir uma caixinha do Chevy e o Front. Cara, a caixinha do Chevy tem uma... Essa luva, essa faca aqui é um kit muito bonito, cara. Stalker, ela pode vir até 80 dólares. É boa. Deu 6. É, deu ruim. Uma caixinha do BRD. Caixinhazinha do BRD, o que vem agora? Desolate Space, velho. Veio... 8,50. Cara, tá ficando ali em cima. A gente tá perdendo o bônus, pra falar a verdade. Por enquanto, tá legal. Uma caixinha do Pedrinho. O que vem na caixinha do Pedrinho pra gente? Vinoprimo, ela é 5 dólares, se eu não me engano. Quase paga. Não, veio 3. É, ela caiu de preço. Uma dessa carrabibe. Não abri muito dessa caixa aqui. Vamos ver... Cara, uma... Que o conforme, J, mano. Seria legal, hein, cara. Ó, comicho, o Dragon. É Profit. É boa. A gente tem Profit. Mas comicho também é Profit. No mínimo 6, né? 8, é? Vamos agora pra uma Jason, vai. Não, uma cachorro, vai. Uma cachorro, uma Saulo e uma Jason. Cachorro, manda uma Fire Serpent pra gente, cara. Uma Fire Serpent, bem legal. Sem leu. É... A caixa do cachorro deu ruim. A caixa do Saulo. O Saulo vai dar uma Headline pra gente. Nossa, eu falei Elite Build. Se vier Elite Build, eu vou ficar tão puto. Mortos não é legal. Pode vir 19, mas é muito difícil ver, cara. Veio 10, tá bom. Pagou, pagou, pagou ali. Perdendo 1 dólar. Estamos perdendo o bônus. 4 dolinho. O Orion é bom, cara. Nossa, o Orion é de 4 dólar, é bom pra caramba. 15 dólar. Profitaço, profitaço. 31 dólar. Vamos aqui pra uma... Vamos abrir uma Classified, outra caixa que eu gosto bastante, cara. Caixinha bem interessante, bem top. Nemesis. 10, Profit. Não vou abrir outra. Tirei Profit e sai da caixa. Vou abrir agora uma... Maneirinho, vai. Maneirinho. Vamos abrir uma maneirinha aqui. Uma Buzzkill, vai. Buzzkill, chamei. Buzzkill ou Headline? Cortex. Interessante. Pode vir até 50. E veio... 3, tá. Quase pagou. Uma Fullmetal Upmichi. Eu gosto muito desse mangá. Vamos ver aqui. Uma... Caimã. Caimã de 42. Ah, e Rose Iron é ruim. 2 dólar e 3 dólar. É ruim. 4 dólar, é. Helsinki também é legal. Bora lá. Helsinki e uma Jormungandr. Eu vi uma Nuclear Guardian aqui, né? Para na... É, veio uma Teres. A Teres, ela pode pagar, mas pode não vir nada também. Vai depender se a Star Trek... Oh, 10,97. Pagou. Legal, Star Trek. Eu vou abrir uma Isamu. Foi muito tempo que eu não abri a Isamu. Parando com Injector. Tá, essa daí é de centavos até 2 dólar. E 1 dólar. Se tem que ter 1 centavos, óbvio, uma Sailor Moon. Torcer para vir uma Cortex. Ou uma Imperial Dragon. Essa daí pode vir 1 dólar. Tá, manos. A gente começou com 100. Estamos com exatamente 95. Estamos no Profit. Estamos no Profit. Porque aqui no CSGonet, você utilizando o código amigo, você tem 35% de bônus. E ainda mais com o NIP do CSGonet, 15% a mais. Ou seja, se eu depositar ali 100 dólar, eu ganho 150. 50 de bônus. Se eu depositar ali 75 dólar, eu vou ganhar ali tipo 30... 70 dólar, eu ganho 35 de bônus. Estaria com 65. Então, se eu tivesse depositar ali uns 65 dólar, eu estaria com 100. Mais ou menos. É, 66 dólar, eu estaria com 100, mais ou menos. Ou seja, eu estou aqui no Profit de uns 30 dólar, quase. Profit bom. Mas eu vou dar uma riscadinha aqui. Às vezes a gente pega umas coisas legais. Vamos pegar, transformar essa Impenata, que eu não gosto, numa... Uma Aug. Uma Aug legal, 52%. Beleza, veio. Aug legal. Vamos agora transformar essa de 12 centavos aqui. Vamos numa de 1 dólar, velho. 1,27 money game. Será que vem? Bem difícil. É, ficou perto. Vamos transformar agora essa Cortex numa USP melhor. Não, não. P250 se move, hein. Eu gosto. Beleza, veio. Profit. Vamos agora transformar... Uma dessas Deserts é arriscada. Essa Deserts vou fechar. Vou arriscar essa Alp aqui numa Galil. Perdemos aí, ó. Cara, o certo era ser o Ikutu, tá, guys? Eu tô no Profit, não vem por que eu arriscar. Eu tô arriscando porque eu sou idiota, tá? Já dizendo vocês. Se eu ripar, se eu perder, se eu sair no Prejudi, é porque eu sou idiota. Uma Alp. Beleza, ganhamos. 3,24. Tá, não vou arriscar nada, que ficou caro. Já arrisquei uma ali, me perrei. Essa de 4 é caro. Eu não devia nem arriscar as líneas, mas vou arriscar. Eu quero essa certa. Beleza. E, manos, quantos que eu tenho? Será? Tem 20 centavos ainda? Vamos tentar uma loucura aqui, vai. De... Colocar 2 dólar. Pegar esse adesivo com 21 centavos. Bora. 10%. Não veio. Só pela velocidade eu já sei que não veio. Beleza. Mano, temos aqui no inventário exatamente 95. Estamos com 95, cara. Começamos com 100. Bônus. Estamos no Profit. Temos uma Galil, uma Alpe, uma P250, uma Alve, outra Alpe. Uma para CT ou uma TR. Uma MP7, uma USP, uma P250 também para CT e para a TR. Uma Desert, uma M4, uma Mac10 e outra Desert. Cara, eu vou tentar transformar. Eu já estou no Profit, tá? Não deveria arriscar. Mas eu vou tentar transformar uma dessas Deserts em alguma outra skill. Uma Thomas também tem. Mas... Não, uma SG. Mas se eu perder 8 dólar aqui, foi porque eu fiquei ansioso. Não foi porque eu... Ganhei. Beleza. Mas se eu tivesse perdido, a punta era totalmente minha. E aí, é isso. Vou parar. 98 dólar. Profitzão. Transformou. É, fizemos o inventário completo aí praticamente. Falou só a K com... É... Sem dólinha no Sesconet. Profit. Lembrando que as skins vêm mais caras fora do site ainda, cara. Top. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, se inscreve, ativa o código amigo, faça o formulário aí. É nóis. Valeu.